Livestream agora é no Facebook Gaming, fb.gg.jbsniperoficial ou segundo o link da descrição, curte lá a fanpage Livestreams de quarta a domingo a partir das 14 horas Vou explicar pra vocês antes de começar tudo aqui, as regras Como vai funcionar? Vai todo mundo cair em Mythopower, beleza? A gente vai pegar aquela parte lá que tem tipo uma bacia, tá? E vocês vão cair todos naquela bacia Feito isso, eu vou luxar, vou pegar munição, vou pegar arma, essas coisas E vou enfileirar a galera Se vocês já puderem ir se enfileirando enquanto isso, melhor ainda Então se vocês já puderem ir fazendo tipo uma filinha, ficar um do lado do outro assim, ó Tá ligado? Assim, todo mundo, o máximo que vocês puderem um do lado do outro, tá ligado? Lembrando, rapaziada, a gente vai precisar de vocês agora Pra o bagulho dar certo Sem vocês não tem como dar certo Como que eu preciso de vocês? Fazendo o negócio direitinho Se você ficar falando no VoIP, gritando no VoIP, se mexendo, atrapalhando Infelizmente eu vou ter que te matar Lembrando que também vai sobrar 10 pessoas, não pode esquecer E lembrando que o primeiro colocado vai ganhar uma caneca do canal Com frete grátis pro Brasil inteiro, beleza? Eu mando pra você aonde você estiver E aí sim GG, hein Tô indo, tô indo Já vai fazendo a fila aí Mô, porra, aí sim, caralho Minha BN É três filas? Brinks Quem é? Quem é que tá botando no VoIP? Eu vou matar É a auxilheira Mas quem é? Aí fodeu É esse aqui, ó É esse? É ele mesmo Tô errado, velho Eu não, eu tô errado Matou inocente, matou inocente Pra que me matar, velho? O cara tá gritando ali, porra Pronto, trabalhador, senhor Tá bom, tá todo mundo me ouvindo, todo mundo me ouvindo Já tá bom Agora, guys Entendi, entendi Pessoal da ponta então, vai pro meio aqui, ó Vai pro meio aqui, ó Pessoal da ponta lá que não tá me ouvindo Quem não tiver me ouvindo, vai pro meio aqui, ó Ah, quem não tiver te ouvindo, não vai te ouvir falar Pessoal da ponta é só Puta, caralho 3, 2, 1, vivo Aquele lá já foi 3, 2, 1, morto 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 Vai lá Vai 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 3 Não Quem é, JB? Quem é? Quem é? Tem que ver, cara Mostra nada ou lixo Não me mostra não É isso aí, ó É isso aí, mesmo É isso aí, mesmo Beleza Ô, JB, manda o pessoal calar a boca aí Morto? Ah não, JB, pera aí, porra Tu também não pode ficar agachando É pra bugar, uah Mas é a intenção Mas ele falou que ia acontecer isso Tem que ouvir o que eu tô falando Silencio, já Silencio Silencio aí, guys É, só não olhar pra mim Tem que ver Vai Morto Vivo Vivo Morto Morto Vivo Vivo morto . Vivo . Vivo . Vivo . Vivo . Vivo . . Caralho Morto ou vivo? Vivo ou morto? Morto! Vivo ou morto? O cara bugado ali mano Vem pra cá, vem pra cá Tô ligado, tô vendo, tô vendo Vai Já tá bem, dá um passo aí do banheiro aí Vai lá, vai lá, dois minutinhos Vou lotear então, vai lá, fica aqui, não sai daqui não Beleza, beleza Eu vou aproveitar e vou cagar Vivo Morto Vivo Morto Morto vivo Vivo morto Vivo vivo Morto vivo morto Vivo Morto Vivo morto Morto vivo Caralho tá difícil hein, vivo vivo Morto Vivo 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 morto Morto vivo 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 morto Morto Vivo morto Vivo morto Vivo 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 morto vivo Vivo morto vivo 10 Juro que vem cá Chega aí, chega aí, vamos pegar Calma que eu vou pegar o nick de todo mundo, vem cá, vem cá Nick, Nick, pera aí onde que era vez Que isso Faz uma fila aí pra me dar o nick, vai Faz uma fila, vou anotando o nick de todo mundo aqui agora, dos 10, vai você, vai Qual seu nick Z, Lenox Z, I rapaz, pronuncia Z, L de lápis, E de escola, N, N, O de OLX e X de Xuxa Pode falar Nossa, cara, mentira Não, não é pato dot não, é terro ou se quer Ah, porra Pronto, rapaziada, é isso aí, agora eu vou botar vocês na custom E vai ser porrada firme, irmão Pode matar, pode matar Hahaha, valeu, valeu Valeu, JB É nóis, vambora, vambora Agora eu vou chamar vocês pra partida que custa aqui Mil Milhão de Anos Depois Fui Fui Bom Agora, rapaziada, porradaria total Rapaziada, seguinte Vou explicar como que vai funcionar aqui São nove pessoas A gente vai fazer um combate de todo mundo contra todo mundo Todo mundo aqui contra todo mundo, basicamente Não vai ser de um em um Vocês podem usar qualquer Vocês podem usar o lugar que vocês quiserem aqui Do ring inteiro, não precisa só estar em cima do ring Pode correr pra lá, pra trás Só não pode sair, assim, passar pelas entradinhas ali, ó, tá ligado? Cada um numa borda A redzone vem no momento perfeito Quando a redzone acabar, começou a porradaria Quando ela acabar, beleza? O dedo não foi, gritaria agora O dedo não foi, gritaria agora O dedo não foi, gritaria agora Porrada, caralho, fudeu Porrada, caralho, fudeu Porrada, caralho Porrada, caralho, fudeu Porrada, caralho, fudeu Porrada, caralho Agora, caralho Agora eu quero ver, hein, mano Não, pera, 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 pera Para os dois, para os dois Para o bagulho agora ficar justo Pera aí, pera Vai pro ring os dois agora Pronto Dá pra rilar a vida Não, 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 não Ah, ganhei, deu mole Ih, já deu a cal, deu mole Só no ringue Saiu do ringue e morreu, hein, guys Não pode ser no ringue, hein 3, 2, 1, vai Boa, caralho O Lucas Beck ganhou, mané Tamo junto, velho Depois vou tentar contatar com você, Lucão Manda mensagem pra mim lá no Insta Ah, ele aqui, pronto Já mandou Deixa eu responder É nóis, velho Já respondi Tamo junto, caralho GG, galera Foi foda, foi foda, mano Morto, vivo, vivo, morto Parte 2 Muito bom, muito bom, guys